Olá, sejam bem-vindos à minha review da gamo Black Fusion IGT Mach 1. Esta arma pode ser adquirida em Portugal de forma livre por maiores 18 anos. É uma carabina de ar comprimido destinada ao tiro de recreio. A principal preocupação de quem manuseia armas deve ser a segurança. Portanto, vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. Vamos verificar o cano, verificar que não se encontra nenhum chume na câmara e que o sistema de disparo não se encontra armado. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A gamo Black Fusion IGT é uma carabina de ar comprimido de cano basculante de calibre 22 da gamo. Esta carabina usa o novo sistema IGT Inert Gas Technology que substitui a tradicional mola por um sistema de gás inerte. Este sistema IGT tem como vantagens não perder potência com a utilização, ter menor variação de energia de um disparo para o outro e produzir menor vibração no momento do disparo. Na caixa apenas vem a carabina sem quaisquer acessórios. Esta arma pesa 2,7 kg descarregada, mede 110 cm de comprimento total e tem um cano de 17,3 polegadas. Destes números, o que importa reter é que se trata de uma carabina muito leve, ergonómica e fácil de usar. As miras de fibra óptica são fáceis de usar e rápidas a adquirir. Têm um aspecto frágil, mas até ao momento não me deram quaisquer problemas e cumprem a sua função na perfeição. Classifico-as com 4 numa escala de 1 a 5. O gatilho, com o sistema SAT Smooth Action Trigger, é decente, mas está longe de ser um gatilho de competição. Acho algo esponjoso e pesado. Apesar disto, é muito melhor que o da Norica Model 61 ou da Norica Spider GRS. Claro que se o atirador fizer o seu trabalho, consegue resultados muito bons. Classifico-o com 3 numa escala de 1 a 5. Em relação à ergonomia, classifico-o com 5 numa escala de 1 a 5. Não tenho nada de mal a referir. Quer realçar dois pontos positivos que tornam a utilização desta arma muito agradável. O primeiro é o facto de o cano bascular livremente ao fechar, coisa que deveria acontecer em todas as armas de cano basculante, mas que em alguns casos, tal como o da Cometa Fénix 400 e o da Slavia 631, não acontece. Ao fechar o cano destas armas, temos que fazer força para contrariar o mecanismo. Outro ponto positivo é o facto da segurança não se ativar automaticamente quando se arma o mecanismo. Isto ajuda a que não se percam tiros porque nos esquecemos de desativar a segurança. O único ponto negativo que aponta esta arma é o facto de não ser possível desarmá-la sem a disparar. Na maior parte das armas de pressão, é possível, com o cano basculado, primir o gatilho enquanto se segura o cano, deixando a mola descomprimir lentamente até ficar em repouso sem produzir o disparo. Quanto à precisão, sabendo que consigo cortar uma carta de jogar a 8,5 metros com ela, não posso dizer nada que seja desfavorável. Em relação ao design, acho-o bastante apelativo. Gosto bastante da qualidade do material de que é feita a cronha. Gosto também do revestimento plástico do cano que o torna resistente à ferrugem. O mecanismo de redução do ruído é bastante eficaz, mas devido à sua grande potência, ainda produz bastante ruído. Os disparos em interior produzem também demasiado ruído, na minha opinião. A velocidade dos disparos revelou-se uma verdadeira desilusão. Com os sumos gamemates, conseguia cerca de 210 metros por segundo, muito abaixo dos 230 anunciados pela gamo. Entrei em contacto com a gamo através do Facebook, expus a situação mostrando os dados de velocidade que tinha medido. Disseram-me, passados dois dias, para entrar em contacto com o armeiro a quem tinha comprado a carabina, para enviar para reparação. Ao falar com o armeiro, este disse-me que se tratava de um problema conhecido. Basicamente, o modelo de calibre 5,5 milímetros é exatamente igual ao de 4,5 milímetros, com exceção do cano. Isto quer dizer que o orifício à saída da câmara de compressão é demasiado pequeno para o calibre 5,5 milímetros, daí a baixa velocidade. O armeiro propôs-me alargar o orifício em 1 milímetro, evitando ter que enviar a carabina para a Espanha e ficar mais de um mês à espera. Apesar de perder a garantia, concordei. Depois de efetuada a modificação sugerida pelo armeiro, a Black Fusion passou a fazer 237 metros por segundo com os sumos gamemates, o que se traduz em 28,3 J de energia. Os valores de velocidade e energia da tabela correspondem à média de 5 tiros para cada um dos sumos. Todos os valores apresentados foram medidos antes da modificação, exceto as duas primeiras linhas da tabela. Classificação final, 4 numa escala de 1 a 5. Acho que é uma excelente arma, muito equilibrada na sua relação qualidade-preço. É uma arma muito fácil de usar, bonita, divertida, prática e ergonómica. Tem potência mais que suficiente para a maior parte das utilizações para que foi desenhada. Com o auxílio de uma mira telescópica, permite fazer-te ir a grandes distâncias. Só é pena ter que ser modificada para aproveitar toda a sua potência. Aproveito para deixar uma nota de louvor à gama, por ter assumido a responsabilidade pela fraca potência da arma. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-na nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.